Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje galera, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de H1Z1, jogando hoje com vocês um Battle Royale com o mano Thiago aqui. E aí pessoal, beleza? Estamos juntos aí. E bom, o Thiago é esse cara que está aqui do meu lado, com essas metralhadoras cabulosas e capacete de moto, e eu estou aqui com esse capacetezinho aqui, né cara? Capacete ferrado e de pistolinha, mas é isso aí cara, vamos que vamos, ralamos pra caramba pra encontrar aqui, vamos ver se a gente não consegue sair uma partida boa hoje, né cara? É, e nem tentaram morrer, né? Que é o principal, né? Sim, pois é cara. Estava bem intenso aqui pessoal, estava com 140 players mais ou menos aí no começo, agora já está com 59 aí. E o jogo atualizou, né cara? Pra quem não sabe, deixa eu só vir aqui pelo negocinho mais escondido aqui pra poder mostrar pro pessoal. Ó, a gente vai ter agora uma parada pra gente botar na face, no caso um óculos, alguma coisa de tipo. A gente vai ter também um chest armor, que seria uma armadura, e vai poder estar botando essa bota, né cara? Vai ter várias botas novas agora pra gente botar. É, também adicionar uma nova pistolinha no jogo, que agora quando a gente... É, a gente vai ter... Antes a gente só tinha duas, né cara? No caso, essa daqui de 15 balas, e uma... Essa daqui que eu tô também, ó. E agora a gente vai ter uma nova aí, que é tipo uma pistola que usa bala de... É, AR-15, que seria a bala da metralhadora. E essa pistola é bem da hora, cara. Ela dá um tiro mais rápido aí, é tipo uma... É, uma pistola quase automática aí, muito foda, cara. E também agora, quando a gente morre, a gente aparece quantas pessoas a gente matou, quantas vezes a gente matou zumbi e tal. Nó cara, vai cair em 30 segundos aqui a parada. É, não estão ainda... Estão mais ou menos, né? O condomínio tá pra frente aqui, ó, a gente tá de boa ainda. Vão tentar ir pra um lugar mais escondido, ficar meio que de... Ali em alguma casa, cara, pra gente poder se proteger. É, uma coisa que você não falou também, que parece que tem algema agora também, você tá sabendo? Não, não. Vai ter algema agora? Não, eu acho que já tem. A última atualização a gente já colocou algema. Ó cara, que da hora, mano. É, que se o cara ficar com a mão pra cima, que tem um comando, você fica com a mão pra cima, né? Sim, sim, eu tô ligado. Aí tem... Diz que tem como algemar, mas eu também não sei como é que funciona, não. Mas isso já tá atualizado, isso. Que foda, cara. Que nem tem no Reign of Kings, pessoal. Aquele jogo lá que vocês... Que eu já fiz gameplay aqui no canal. No caso, a gente pode tá enforcando o pessoal aí, pode tá cortando a cabeça, é mó da hora, cara. E vai ficar foda algema então, cara. Vai, com certeza. Nós vamos ter que ir pra lá mesmo, meu tio. Aqui, ó. Aqui tá, dá pra subir. É, não tá não. Não, para aí. Para sempre lá em cima. É, pois é. Vamos ver o que que rola aqui, né, pessoal. Você já ganhou alguma, cara? Nada. O máximo que eu cheguei foi em... Cheguei em oitavo uma vez. Nó, eu cheguei em décimo, cara. Foi o meu máximo. É, eu fiquei lá no alto, lá, né? Que terminou, tipo, na montanha. Só que eu tava escondido mais pra baixo, o cara veio por cima e me matou. Nó. Quando você fica em décimo ou oitavo... Não, a partir de décimo, pessoal, você já começa a ganhar novos itens, né, cara? No caso aí, você ganha uma parada por você desbloquear roupa nova, desbloquear capacete novo, essas paradas da hora pra caramba. Ó, a gente já tá em S5, né, cara? Tá de boa aqui já. Será que vai terminar dentro da cidade aqui? Não sei, cara. Eu acho que seria da hora a gente ir pra cidade, cara, e subir numa casa de dois andares e ficar lá camperando, cara. É, tem que ver aonde vai parar, aonde vai diminuir, né, o... O... Esse campo lá, né, da... Sim, pois é. É onde vai diminuindo aí, não sei como é que eu falo. Essa parada. Essa parada aí de campo. Ô, vamos nessa casa aqui, ó, ninguém... Opa, opa, tem um carro vindo aqui, tem um carro. Carro? É, parou aqui, parou por aí. Eita, vamos entrar, vamos entrar, então. Ok, eu já fecho aqui essa parada. Beleza. Sobe lá pra cima, cara. Tentar achar o... Deixa o seu vejo... Deixa o seu vejo... Aqui, já morreu aqui em cima, já. Cadê? Ah, é uma bolsinha, onde você tava aí, ó. Opa, é mesmo. Vê se tem alguma coisa, hein. Não, é... Tem só aquele cinto. Que você começa, já. Já ligou o carro de novo, ó. Aqui, do lado, aqui. Tá do lado, do lado, do lado. Da lá na frente, olha pra frente aqui, ó. Que? É, pois, eles estão... Eles estão luteando aqui. Você viu o carro ou só viu o carro? Não, não, o carro. O carro tava na frente aí e parou de novo, entendeu? Então eles estão por perto. Calma aí, calma aí. Você tá ouvindo o carro não, cara? Não, meu som tá baixo. Aqui na frente... Aqui na frente... Ah, foi embora, vazou. Ah. Beleza. Vazou, vazou. Deixa eu aumentar aqui o som, pessoal. Me dá um cover aí. Rapaz, tem um R15 aqui fora, aqui, ó. É, pois é. Eu tô com medo de pegar. Cheio de munição, né? É, ué. Vai vendo se vem gente aí que... Você quer que eu pegue a pistola pra você? Não, não. Eu tô com a pistola aí também, já. Ah, beleza, beleza. Então tamo sursa, pessoal. Tamo nós dois de R15. Tô aqui com duas pistolas. Uma aqui de... Aquela pistola nova. Não sei se essa é nova ou não. Eu tô na dúvida agora. Mas eu nunca tinha pegado essa pistola ainda não, cara. É, eu também peguei uma outra ali, pai. Mas não... Ela tá sem munição. Sim, sim. Se você quiser, cara, eu tenho munição aqui. É, qual? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei onde eu olho o nome dela, pô. Tem que apertar... Tem que passar aqui do lado, ó. Não, tá de boa. Tô com 90 balas de R15. Ah, é? De boa, então. Foi o caso depois, né, cara? Aí a gente... É, se for precisar. E eu acho que não vai terminar aqui não, tá? Porque tá bem no cantinho aqui o mapa. Não, cara, é mesmo. A gente tá em D5. Mas vamos esperar um pouco, cara, até aparecer a parada. É, que o problema de esperar, né, é que a gente fica depois preso e fica tentando correr, né? Aí a gente vira algo fácil também, né? Não, é mesmo. Vamos já indo, então? É, vamos tentando de boa aqui, escondido. Mas eu acho que vai acabar no meio da cidade. Não, eu acho que vai acabar mais pra cima. Depois dos prédios? É, aqui já tá... A gente já tá em cima, já. O círculo já tá pegando a cidade. Não, é verdade. Vamos indo aqui pra frente, então. Ó, seguir reto. Eu acho que a gente vai ter que subir. Não, então, pois é. É, a gente tá em D5. Aí a gente vai indo aqui, ó. Seguindo essa estrada, a gente vai pra D4 e D3. Quer ver, ó. Eita, pega. Tô atirando aqui. Tão. Cara, qual capacete que protege mais, cara? Eu nunca vi, assim, tipo, de dano qual que protege mais, tipo, entre esse que eu tô e o que cê tá aí de motocycle. É, também não sei. Sinceramente. Eu não sei se tem alguma diferença de um pro outro, não. Pois é, mas eu acho que o de moto, ele dá... Ele protege mais, porque ele, tipo, é... É mais difícil de achar e é mais pesado, né, cara? É, e protege a cabeça toda também, né? Esse aí é só em cima, né? É, pois é. Se for pensar por esse lado. Muita gente tava perguntando também, né, cara? Por que que o H1Z1 tava tão lagado, tava tendo tantas atualizações, assim? E... Eu tava dando uma pesquisada, né, cara? E vi que o jogo, ele ainda tá no beta, né, Anana? Eu não sabia, não. Pensei que o jogo já tava pronto. Nossa, agora não só só não tiver. Sim, pois é, cara. Então, pessoal, você tem que considerar aí que essa versão, ela é tipo uma versão pra teste, né, cara? Pra ver se o jogo tá bom. Pra ver o que o pessoal tá achando do jogo, né, cara? Então, tipo... Era pra ser uma versão que nem ia ser lançada pra gente mesmo. Era uma versão mais pra desenvolvedores e tal, cara. Então... É por isso que tá ocorrendo tantas atualizações, cara. Ó, vamo lá pra aquela casa ali na frente. Tá vendo? Bom, é... Você viu, eu vi um passo na frente ali, não sei se você reparou. Não, não vi não. O jogo finaliza sempre aonde eu vi um passo, entendeu? Ó, será? É, tipo assim, todas as vezes que eu cheguei quase até no final, é... Onde eu vi um passo, é... É, ele vai finalizar por ali por perto. Ali, pessoal, vocês tão vendo ali, ó. Tá vindo gás aqui pra gente, mas eu acho que não vai chegar na gente não, vai? Não. Por enquanto é não. Mas a gente tem que continuar indo aqui, né, cara? É, deve acabar lá que é truque lá. É, truque... Truque stop. É, pois é. Ô, vamo indo pra essa montanha aqui, cara. Que é do lado do truque stop. Beleza, tô indo atrás, ó. Aí, beleza. Então vamo que vamo, pessoal. Vamo ver o que a gente vai encontrar hoje. Espero que a gente consiga matar um pessoal, né, cara? Matar um pessoal. Ó, te cortar. Aí, ó, tô vendo agora. Tô vendo. É sempre por ali que vai... Que vai cair. Ele fica sempre passando no mesmo lugar. Sim. E ele joga bomba também, né, cara? Eu tava vendo aí. O avião, ele pode jogar bomba, não sei. Então, se você ficar muito tempo de camper. Porque tava o pessoal que tava, tipo... Que era escondido aqui numa moita e ficava de camper. Ficava, tipo, parado, né, cara? Os caras caras estavam separadas de bomba. Que, às vezes, o avião pode tacar bomba, não sei. E você morrer. E ela... Vai falar. É OP, né, cara? Eu acho um pouco, tipo... Aqui, ó. Essa daqui que é a nova pistola. Essa R38, pessoal. Deixa eu pegá-la aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar essa daqui. Pegar essa daqui, ó. Essa pistola aqui é a nova pistola do jogo, cara. Que é a R38. Ela tem uma mira boa pra caramba. Atira rápido pra caramba. Mas eu não tenho a bala dela, cara. Então, eu não vou tá pegando ela, não. Vou tá pegando essa daqui mesmo. Aqui, essa daqui é outra R38 ou não? É aqui, pessoal. Outra R38. Essas pistolinhas novas aqui. Eu acho que ela dá um dano legal também. Opa, olha só, cara. Uma bota. Isso é verdade. É que agora tem bota também, né? Sim. Deixa eu falar isso pro pessoal, ó. Quer ver? Eu troquei de bota aqui agora. Não tá nem dando pra ver direito. Mas eu troquei de bota aqui, cara. E aí vai ter várias botas. Eu acho que vai ter até bota que protege mais. Que protege menos e tal. Aí, ó. 25 players, cara. Tamo indo, tamo indo. É. Ah, gente, mas 23, hein. É, vamo lá, cara. Toma cuidado com o gado. A gente tá agora em E4. É, tamo de boa ainda. Ó, a safe zone. Nova. Ah, não. Mas tá de boa. A safe zone nova tá... A gente tá nela. Tá passando avião de novo, cara. É, só reparar no avião. Tá vendo onde ela tá passando? É, lá pra frente. Vai até aqui, ó. É, vamo lá, então. E igual você falou, tem da bobeira nessa parte aí que ele joga bomba mesmo. Ele joga bomba e joga loot também. Ele joga loot drop, cara. Então, o que eu tava te falando, ele tinha julgado lá na frente. Não, mas... Vamo pra lá, então? É, tamo vamo... Vamo continuando pra norte aqui que é pra cima a gente tinha que ir. E tem igual... E agora já tá funilando o negócio, né? Já, cara. Já tá ficando uma parada mais tensa aqui, né, cara? Porque, tipo... Mais fácil de encontrar o pessoal. É, que eles vão tá correndo pra cá ou tá todo mundo escondido já também, né? É, cara. Tem que ficar olhando bem pra essas moitas aqui, pessoal. Porque se vir um tiozão, a gente já pega, ó. Ali é o cara. Cadê? Aqui, né? Não, não. Não dá pra ver direito, cara. Você olha assim essas moitas e pensa que não tem ninguém. Ah, tá. É, na verdade. Se o cara baixar ali, esconde bem. É, cara. Ficar bem atento. Porque, tipo... Vai passar o tio... A gente vai passar pra trás, ó. E já vai vir um tiozão tentando matar a gente, cara. Por isso que eu não fico muito assim nessas florestas. Porque na floresta tem muita moita e tal. Não, mas se bem, cara, que a gente vai ter que ir pra floresta, né, mano? Ah, não. É. É. Vem aqui que você tá indo pra esquerda, hein? Você tá indo pra... Não, mas a gente tá bem no meio aqui, cara. É D3. É, mas olha lá. A fumaça tá chegando já, ó. Entendeu? É, cara. Pois é. Pra frente você não tá vendo fumaça. Pra trás a gente tá vendo. Então tem que correr pra norte aqui. Cadê você? Ah, tô te vendo. Tô aqui subindo montanha. Beleza, vamo lá, cara. Vamo correr pra norte. E a... É, sabia que, tipo, a maioria das mortes, cara, tipo, depois que fica... É, mais ou menos assim, por causa que começa com 100 pessoas e depois acaba que... Vai... Morre um terço, né? Não, morre dois terços aí dessas pessoas. Aqui tá um cara, tá um cara embaixo ali. Onde? Aqui embaixo, aqui embaixo. Ué, cara, aí tirou, tirou, tirou. Ai, caramba. Pera aí. Ele tá lá embaixo. Tô vendo não, cara. Cadê você? Eu tô na noite. Ah, caramba. Fica da mãe. Te matou? Não. Ah, matou. Não. Eu não tô vendo ele. Isso que tá foda. Ele tá aí. Ele tá aí embaixo, aí. Ele tá aí embaixo, aí. Ai, caramba. Ele tá me atirando. Corre pra pedra. Caramba. Ai, nossa, cara. Ele me pegou por trás. Tava usando a bandagem aqui. Ai, mano. Mas é isso aí, pessoal, cara. Primeira partida aqui de Battle Royale foi um failzinho, né, cara? Conseguimos ficar em 24. Mas é isso aí, cara. Valeu. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Valeu aí, o Thiago, por estar com a gente, cara. Beleza. Tamo junto aí, sempre. Isso aí, cara. Valeu, pessoal. Falou. É nóis. E eu fui.